Como um barco navegando sobre o mar Às vezes parece que vai perecer É assim a vida que não tem Jesus Não tem sentido, não tem direção Não há porto seguro para repousar Nessa hora Jesus vem caminhando sobre o mar Manda o vento cessar Traz uma grande bonança Traz a cada um de nós a esperança Basta nele confiar Música Música Ele jamais deixará quem o clamar Quem a ele teme ele é fiel Nessa hora Jesus vem caminhando sobre o mar Manda o vento cessar Traz uma grande bonança Traz a cada um de nós a esperança Basta nele confiar Música 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 Música